E olha, vamos lá pra redação falar ao vivo com o Blender Barbosa das redes sociais que tá chegando com notícias pra gente. Blender, boa noite. Oi, que é isso? Boa noite pra você, boa noite pra quem tá acompanhando o nosso programa de hoje. Olha só, amanhã tem evento muito especial em Trindade, viu? Então você que tá em Trindade, ou região, tá muito convidado a participar da reinauguração do Cine Teatro de Trindade, que vai ter novidade por lá. Ó, a nossa grande festa começa às 19 horas, 7 horas da noite, com uma exposição muito especial acontecendo no hall do Cine Teatro. E a gente vai ter a exposição, além da exposição, vai ter a exibição de um filme muito bacana também. Lembrando que amanhã é a virada da nova programação da TV, então vai ser um evento completo. Tanto sobre a reinauguração do Cine Teatro, quanto da nova programação da TV, que vai ter um filme especial sobre isso. A reinauguração do Cine Teatro, o evento de reinauguração, ele não vai ser transmitido pela TV Pai Eterno. Então você que tá em outro lugar, outro estado, outra cidade, outro país, você não vai conseguir acompanhar pela TV, porém eu tô aqui pra resolver seus problemas. Nossa equipe vai tá lá amanhã, pelas redes sociais, acompanhando toda a cobertura e transmitindo pra você ao vivo. Então você pode participar dos conteúdos, ver o que tá acontecendo por lá, tudo pelo Instagram do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Esse QR Code tá aqui disponível, você vai ter acesso ao post desse conteúdo, inclusive pode deixar lá sua mensagem e acompanhar pelo Instagram da Basílica mesmo, toda a cobertura em tempo real. Amanhã, tá bom? Ê Blender, eu vou sair daqui do Pautas da Igreja amanhã, já vou sair correndo pra lá, porque eu não quero perder não, viu? Uai, eu acho que eu vou com você então. Então vamos, vamos juntos. Obrigada, viu, pelas informações. Tchau, tchau. Tchau, tchau.